Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos sejam bem. Professor Davi aqui, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Estou aí junto com vocês na resolução dessa prova do Enem, né professor? E esse Enem aqui, questão de número 93. Estou fazendo todas as questões na frente de física, tá legal, do ano de 2020. Caderno Azul, deixo aqui embaixo, tá o link para o site do Inep caso você queira baixar o Caderno Azul, tá bom? Essa questão de número 93, ela é muito tranquila, mas poderia se tornar muito difícil. Depende do que, professor? Depende das provas anteriores, sabe? Se você quer fazer um bom Enem, faça muitas questões das provas anteriores. Mas não pega só a primeira aplicação, não. Pega a primeira, pega a segunda, pega a PPL, enfim. Pega todas as aplicações que teve naquele ano e treine bastante, tá? Esse tipo de exercício já caiu diversas vezes em provas anteriores do Enem. Então, se você fez muitas provas anteriores, você se deparou com questões desse modelo e sabia qual caminho você tinha que seguir. Que não é difícil, é uma questão muito tranquila, é uma questão que você não precisa de fórmula. Olhando só para as unidades, você consegue matar o exercício, tá? Mas pode ficar muito difícil se isso você está vendo pela primeira vez. É por isso que eu falo, dá uma olhadinha nas provas anteriores. Tu encontra aqui, tá? No canal 2016 pra cá. Valeu? Vamos lá, vamos ver o que a questão fala pra gente. Uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. Então, ficou 5 dias sem usar, né, professor? Isso. Acabou a bateria. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal. Então, isso aqui é a carga nominal da bateria, professor? Isso. É em ampere-hora? É, é que nem o nosso celular, né? Quando tu compra um celular, por exemplo... A pessoa vai ver que ela comprei um celular agora, pô, super moderno. Tava escrito lá que ele tinha mil ampere-hora. Tá legal? A bateria dele, né? Cinco mil miliampere-hora. O que isso quer dizer? O mili é o dez elevado a menos três, né? Então, escrever cinco mil vezes dez elevado a menos três... Deixa eu sair daqui pra gente... Para escrever cinco mil vezes dez elevado a menos três ampere-hora, seria a mesma coisa que esses sessenta amper-hora aí, sabe? Cortei três aninhos daqui com três aqui. Eu poderia dizer, olha, rapaz, esse celular aí tem cinco ampere-hora, entende? Essa aqui, professor, é a carga do bicho. Isso, essa aqui é a carga. Assim como a carga da bateria, tá? Então, é comum a gente colocar em ampere-hora. Caso tivesse ampere vezes segundos, eu colocaria ali um C em homenagem a um físico chamado Coulomb. Tem até uma lei que leva o nome dele, né? O Coulomb C nada mais é do que o ampere vezes segundos, tá? Como eu não posso colocar E é Coulomb para ampere-hora, eu deixo dessa maneira mesmo. Tudo bem? Beleza, professor, já entendi que essa aí é a carga do bicho, né? Isso. E em cinco dias essa carga aí vai para o espaço. Exatamente. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligado, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. O que eu preciso saber sobre o amperímetro, professor? Rapaz, você precisa saber o seguinte. O amperímetro é aquele instrumento de medida que deve ser inserido em série, tá legal? Com aquilo que a gente deseja medir, tá bom? Então, como eu quero... Como eu tenho aqui o circuito do veículo, ele deve estar em série com o circuito do veículo, né, professor? Isso. E o que isso significa mesmo, professor? Em série? Em série, pessoal, significa que ele está instalado, que ele está inserido no mesmo fio do circuito do veículo. Saquei, professor. Não na bateria, né? Não, 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 não. No fio do circuito do veículo. Pode ser do lado de cá, pode ser do lado de cá. Tá legal? Posso botar ele aqui, posso botar ele aqui. Mas eu tenho que estar em série com o circuito do veículo. Tudo bem? Beleza, professor Davi. Então, a gente elimina a letra A e isso aqui está instalado direto na extremidade da bateria. Você vai perceber que a letra B está no jogo, está apodendo, está valendo. A letra D de Davi também é possível, né, professor? Isso, está no páreo. A letra E, não, né, professor? Não, não. A letra E está fora e tu vai ver que a letra C também está fora. Olha só. Direto para exterminar a bateria, né, professor? Isso, está em curto circuito esse negócio aí. Tá legal? Então, a gente... Só de saber que o amperímetro é aquele instrumento de medida que quando é inserido no circuito de maneira correta, ele deve ser inserido em série, eu já eliminava três opções. Ainda que eu não soubesse a conta, só de saber essa teoria, o professor ficava entre duas, né, cara? Desse jeito. Tá legal? Professor, eu encontro isso aqui no teu canal, passo a passo, essa parte da eletrodinâmica. Encontra sim, tá? Eu encontro tudo isso aqui gratuito para vocês. Valeu? Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura aqui por ele realizada? Vamos ver agora qual é a leitura. Se são 12 amperes ou se é meio ampere, tá? Vamos ver aqui. Já adianto que se você marcou a letra B, está certinho, beleza? Vamos nessa. Vamos ver aqui, olha. 60 ampere hora, né, professor? Isso, agora eu quero que você saiba que isso aqui é a carga, né? Quer dizer, a gente já sabe que isso aqui é a carga, né? Amper hora. E eu quero que você perceba que esse cara, em cinco dias sem uso, ele descarrega, tá? Então, ampere é a intensidade de corrente elétrica e hora é o nosso intervalo de tempo. Então, a carga nada mais é do que a corrente vezes o tempo, professor. Isso. Você vai aprender isso. Quando tu começa a estudar ali corrente elétrica ou até mesmo eletrostática, você vê isso aqui, né? Que o I é igual a Q, que é a carga, que representa a carga, né, professor? Isso. Dividido por ΔT. Já viram essa válvula aqui? Poxa, professor, já vi sim, cara. Pode fazer por ela? Pode. Mas precisa dela para matar a questão? Não. Precisa não. Tá ok? Mas pode. Então, tu vê que a carga é Q, tá? A carga é a corrente vezes o intervalo de tempo. O que eu estou querendo que vocês percebam? Que em cinco dias esse cara descarrega. Mas eu quero que vocês lembrem que o dia tem 24 horas, tá? Então, quando eu digo, quando eu divido 60 por 5 dias, eu percebo que sobram aí, né, 60 dividido por 5 dias, eu percebo que sobram aí 12 Ampere hora, tá? Mas um dia tem 24 horas. Então, se eu divido esse 12 por 24, 12 dividido por 24 horas, eu encontro meio, né, professor? E isso, meio Ampere, perceba que eu dividi aqui por 24 horas, cortei hora com hora, sobrou o quê? 12 dividido por 24, 0,5, né, professor? 0,5 o quê? Amperes. E acabou a questão. Esse tipo de questão, pessoal, como eu falei no início do vídeo, já caiu diversas vezes. Tá vizinho, cara? Eu queria usar a fórmula, porque eu gosto de usar a fórmula. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vem comigo pra cá. A tua carga vale 60, tá? Então, o teu I vai ser igual a 60 dividido por ΔT, onde o teu tempo é o tempo total, tá, pessoal? Entendi, professor Davi. Não é o tempo só de 5 dias, não, né? Não. Perceba que isso aqui está em Ampere vezes hora, tá? Então, aqui eu vou botar, repete o 60 Ampere vezes hora, tudo isso dividido por ΔT, onde o ΔT são 5 dias, mas cada dia tem 24 horas, né, professor? Isso, tá? Não esquece disso. Então, você acha que a questão de bobeira vai marcar aquele 12 lá, tá legal? Aí, agora sim. Veja. I é igual. Cortei hora com hora, né, professor? Isso, sobrou só o Ampere que me interessa pra marcar a resposta certa. Desse jeito, tá bom? Então, 60 em cima e 5 vezes 24 embaixo, tá? 60 dividido por 5 dá 12 e 12 dividido por 24 dá 0,5. Beleza? Meio Ampere, 0,5 Ampere é a nossa resposta. Gabarito letra B. Vê se você captura aqui, quem gosta, né, de printar a tela. E eu venho pra cá apenas pra finalizar mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se isso aconteceu, tá assistindo até agora, deixa um like aí no vídeo. Manda lá no grupo da turma essa playlist. Se você acha que pode ajudar aquele guerreiro, aquela guerreira que tá se preparando aí junto contigo. Tá legal? Beijo grande no coração de vocês. Até a próxima resolução. Tchau, tchau.